A evolução da ciência contribui em muito para o processo das civilizações, mas tudo pode ter dois lados. E às vezes os cientistas passam muito do limite. Durante décadas, pesquisadores de todo o mundo brincam com o DNA e vêm transplantando genes de uma espécie para outra. Mas agora, a tecnologia tem avançado de uma forma tão dramática que os testes científicos estão absurdos. E o que poderia ser um grande avanço para a ciência, se tornaram grandes bizarrices feitas com animais em laboratório. Eu sou o Guilherme Marques e eu te apresento agora 5 animais mutantes que você nunca imaginou existir. Número 1. Vacas produzindo leite humano. Já vamos começar com o teste científico que vai te deixar muito assustado com a capacidade da ciência. Na China, pesquisadores modificaram geneticamente 300 vacas na intenção de produzir leite. Mas não é o leite comum da vaca não, e sim o leite materno humano. Esse mesmo que você bebeu nos seus primeiros anos da sua vida. Só que produzido em larga escala por vacas leiteiras. Os cientistas colocaram gene humano nas vacas. E as suas glândulas mamárias passaram a produzir leite com muita lisozima. Uma proteína muito presente no leite humano, mas que não existe no animal. Além disso, o leite tem um sabor mais forte e doce. A introdução de lisozima deixa o leite muito mais saudável e nutritivo. Mas é meio estranho, né? Número 2. Porco com órgãos de humanos. Outro animal que entrou para a nossa lista de mutações genéticas é o porco. E serviu para um importante teste científico. Na Universidade da Califórnia, pesquisadores injetaram células-tronco humanas em embriões de suínos para produzir embriões híbridos que chamaram de quimera. Nome dado por causa da mitologia grega, em que as quimeras eram criaturas híbridas de diversos animais. Os pesquisadores queriam a aparência e o comportamento de um porco comum, mas que tivesse um órgão composto de células humanas. O objetivo dessa pesquisa, um tanto quanto bizarra, é solucionar a falta de órgãos humanos para pessoas que precisam de transplante. Mesmo tendo essa causa nobre, a pesquisa ainda é polêmica. Tanto que a principal agência americana de pesquisa médica suspendeu o financiamento de experimentos semelhantes até que realmente tenham informações mais precisas sobre o potencial da pesquisa. Número 3. Gato que brilha no escuro. Você certamente pensou que isso fosse algo impossível. Os gatos são realmente incríveis, ok. Agora imagina um que brilha no escuro. Imaginou? Na tentativa de criar um animal imune ao vírus causador da AIDS, os cientistas criaram um gato que brilha no escuro. Esse gato foi alterado geneticamente quando inseriram no seu DNA uma proteína de macaco e o gene de uma medusa luminosa. O resultado foi positivo e o gato ficou resistente ao FIV, a versão felina do vírus HIV. Mas desenvolveu uma característica um tanto peculiar e não esperada, a capacidade de brilhar no escuro. Dessa forma, é até mais fácil de achar esses felinos no escuro, né não, pessoal? Número 4. Salmão gigante. Nosso próximo animal geneticamente alterado está na mesa de muitas pessoas. Talvez até você já tenha comido e nem reparou. Tudo começa quando uma empresa de engenharia genética norte-americana cria uma espécie nova de salmão. O salmão monstro. A única diferença desse salmão para o salmão comum é que esse cresce bem mais rápido e é bem maior do que o normal, chegando a ser 3 vezes maior do que o original. Dessa forma, o salmão modificado chega a um tamanho comercial dentro de 18 a 24 meses, contra 30 meses para a variedade normal. Mas, por outro lado, até que ponto o homem pode influenciar nas condições da natureza sem que isso nos cause graves danos? Número 5. Cabra-aranha. E o nosso último caso vai te surpreender de todas as formas possíveis. Se você já viu o filme do Homem-Aranha, já deve ter percebido que a teia da aranha tem inúmeras utilidades, além de também ser muito resistente. Mas, tem alguns cientistas que parecem levar isso muito a sério e resolveram fazer uma experiência muito louca. Pesquisadores de uma empresa canadense criaram uma cabra capaz de produzir em seu leite a proteína de que é feita a teia da aranha. A tecnologia natural das aranhas é cobiçada em razão das propriedades da teia que ela mesma produz. O material é a mais resistente fibra conhecida. Sua força é equivalente à do Kevlar, fibra sintética utilizada em coletes à prova de bala. Sua elasticidade é 33% superior. E o peso, entretanto, é 25% menor. Esse material tem grande utilidade. Ele pode servir para aplicações que vão da medicina à defesa pessoal e à indústria aeroespacial também. Ele esteve longe do mercado simplesmente porque é inviável criar muitas aranhas para produzir teias em larga escala. Por isso, utilizaram a cabra, que conseguiria, então, produzir em grande quantidade. O resultado marca um primeiro passo para o desenvolvimento de materiais tão resistentes quanto a fibra produzida pelos aracnídeos. E aí, o que achou desses experimentos esquisitos? Deixa aqui embaixo os comentários sobre o assunto. Eu te espero no próximo vídeo, aqui no Fatos Desconhecidos. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Tchau!